O histórico das taxas de juros americanas, a gente tá aqui na taxa de 5,5%, mas olha só, essa taxa só havia chegado a esse patamar aqui lá em junho de 2006. Quase 20 anos que a gente não viu essa taxa tão alta. Esse é o melhor momento pra você investir na renda fixa. Ué, Daniel, como assim? Você tá ficando maluco? A Selic tá caindo, você vem me dizer que esse é o melhor momento pra investir na renda fixa? É isso mesmo que você está ouvindo, você pode ter ganho de até 20%, 30% com a Selic caindo, e eu digo mais, quanto mais a Selic cair, mais você vai ganhar dinheiro. Mas, além da Selic, somente no Brasil você consegue isso, mas não somente no Brasil você consegue isso. Lá nos Estados Unidos, a economia mais robusta do mundo, você também pode ganhar dinheiro na renda fixa, porque lá a taxa de juros americana vai começar a cair também, e você também pode conseguir ganhos de 20%, 30% em dólar. Quer saber como você consegue isso? Então, não saia daí e fica comigo até o final desse vídeo. Se você estiver chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Medeiros, e aqui você está no Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de investimentos de maneira simples, para que você aprenda a investir em real, em dólar, mesmo com pouco dinheiro. Se não for inscrito ainda, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, e também deixe o like nesse vídeo, para que o YouTube te entregue mais vídeos assim que eu postar. E se você já está comigo aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez, e vamos agora aprender como investir na renda fixa para ganhar com a queda das taxas de juros no Brasil, e também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu já fiz até um vídeo, recentemente, mostrando qual a melhor renda fixa para 2024, se você não viu ainda, dá uma olhada aqui, mas só resumindo o que eu falei lá no vídeo, como a gente sabe, a taxa de juros no Brasil está caindo, isso aqui é o gráfico da taxa Selic, ela chegou a 13,75%, por muito tempo ficou nesse patamar, ficou um ano exatamente, mas agora vem caindo mês a mês, agora a gente está com a taxa em 11,75%, e a previsão, quando a gente olha lá no boletim Focus, é que ela deve chegar até 9,25% ao final de 2024. Se isso realmente acontecer, o que é que acontece? Vamos agora lá para os títulos do Tesouro Direto, é aqui que você vai conseguir as maiores rentabilidades desse ano. Os títulos hoje que estão pagando, os CDBs, LCIs, estão pagando 100%, 110%, 120%, 130%, mas à medida que a Selic for caindo, esse de 130% dá um torno de 16%, o ganho, mas quando a Selic cai, esse ganho de 16% vai diminuindo. Já no Tesouro Direto, acontece exatamente o contrário, quanto mais cai a taxa Selic, maior é a sua rentabilidade. E por que isso acontece? Isso é o fenômeno da marcação a mercado, e eu vou mostrar aqui, se você ainda não entendeu o que é marcação a mercado, eu vou mostrar aqui para você. Como funcionam os títulos do Tesouro Direto? Os títulos do Tesouro Direto têm um vencimento longo. Esse aqui que eu estou mostrando para você, esse gráfico, é do Tesouro Prefixado 2029. O título Prefixado, ele tem uma taxa. Deixa eu abrir aqui mais uma vez. Tesouro, preços e taxas aqui. A gente tem aqui, hoje, se você contratar, ele está a 10,18%. Você deve pensar, pô, Daniel, 10,18% tem CDBs pagando muito mais, LCI sem imposto de renda pagando muito mais que isso. Por que eu contrataria um Tesouro Prefixado pagando só 10,18%? É porque essa taxa aqui, você vai receber se você deixar para vender o seu título no vencimento, dia 1º de janeiro de 2029. Mas como a gente vai ver nesse gráfico aqui, essa aqui são as taxas do Tesouro Direto. Aqui, 10,19%, que é como a gente viu lá, 10,19%. Só que essa taxa foi maior. Caso eu tenha contratado essa taxa aqui, 11,69%, quem contratou no dia 30 de outubro de 2023, contratou a taxa de 11,19%, que é mais de 1% maior do que a taxa que está sendo oferecida hoje. Sendo que, quem contratou ali, o vencimento vai ser o mesmo, lá no dia 1º de janeiro de 2029. Se você contratar hoje, o vencimento vai ser também no dia 1º de janeiro de 2029. Então, o que acontece? O seu título vale mais. Você recebe mais por aquele título. E o que acontece com o preço? Como eu falei, o vencimento é o mesmo para ambas as situações. Não importa qual a data que você compre, o vencimento vai ser sempre o mesmo. Ah, e essa é uma outra característica dos títulos do Tesouro Direto. O valor que a gente compra aqui, o preço dele aqui, o preço dele lá em outubro estava R$ 559,00. Multiplicado pela taxa lá de 11,69%, lá no vencimento em 1º de janeiro de 2029, esse título aqui, você vai receber exatamente R$ 1.000,00. Quando a taxa cai, quando a taxa cai, a taxa está menor, o que acontece para que lá no vencimento tenha o mesmo valor? Esse preço tem que subir, e é o gráfico aqui como a gente vê. O preço sobe. Então, multiplicando agora R$ 615,00 por R$ 10,18, R$ 10,19, aí sim a gente vai ter os mesmos R$ 1.000,00. Por isso que, quando você comprou aqui mais alta a taxa, você comprou mais barato. Caso você venda hoje, você vai vender a R$ 614,00. Aqueles mesmos R$ 500,00 que você contratou há um mês atrás, um, dois meses atrás, hoje estão valendo R$ 600,00. E esse aqui é o gráfico, deixa eu colocar o gráfico do ano. Esse aqui é o gráfico do ano. Olha só o que aconteceu. Lá no início de dezembro, ele valia R$ 474,00, e agora está valendo R$ 615,00. Ou seja, quem comprou há um ano atrás, teve um ganho de quase 30%. Para cada 1% que essa taxa cai aqui, você ganha 10%. Como ela saiu de 13% lá no final de 2022, e agora está em 10%, caiu 3%, cada 1% que cai, você ganha 10% de rentabilidade, e é assim que funciona a marcação do mercado. Eu espero que tenha ficado claro, mas se não for ainda, deixa aí nos comentários que a gente vai explicar para você como funciona. Agora, se a gente olhar o gráfico aqui do tesouro pré-fixado, aqui são os preços, agora vamos ver as taxas. Você vê que a taxa já está na mínima. Desde 2022, essa é a menor taxa. Então, possivelmente, essa queda ainda vai acontecer, mas já não vai acontecer tão intenso como já aconteceu nesse período. A gente já teve ganhos bem elevados no tesouro pré-fixado, em que ainda tem chance de subir ainda mais, subir o preço, ou seja, cair a taxa, são os tesouros pré-fixados, ou melhor, o tesouro atrelado ao IPCA, que ele tem prazos mais longos, os vencimentos lá em 2035, 2045, e as taxas não caíram tanto esse ano. IPCA 2045, perceba só, ele está aqui, 5,52, mas olha de onde ele veio, lá de 3,38, 4,40, ou seja, ainda tem muita margem para cair aqui o tesouro IPCA 2045. Então, você pode ter ganhos com o tesouro IPCA 2045, ou com o mais curto 2035 também. E o legal do tesouro direto é que você consegue resgatar a qualquer tempo, eles têm liquidez diária. Agora, só vale a pena resgatar o título do tesouro direto, seja pré-fixado, seja IPCA, só vale a pena caso a taxa que você contratou estiver maior do que a taxa de venda hoje. E dessa forma, como você viu, quando a taxa cai, o preço do título sobe, para que lá no vencimento você tenha os R$1.000, que eu falei para você, eles sempre pagam R$1.000 lá no vencimento, então, se a taxa está maior, o preço está menor. Se a taxa está menor, o preço sobe, para que a gente tenha o mesmo resultado lá no final. Entendido? Só que aí tem gente que vai dizer, pô, não confio nesse governo, não vou investir no Brasil, não vou investir no tesouro direto. Então, se você não quer investir no Brasil, vai investir no exterior, vai investir nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos está acontecendo o mesmo fenômeno. E melhor, aqui no Brasil, como eu mostrei, as taxas já começaram a cair. A gente já saiu de R$13,75 para R$11,75, ou seja, já caiu 2%. Lá nos Estados Unidos, eles estão nessa fase aqui. Ainda está estabilizada e, possivelmente, vai começar a cair a partir de março do ano que vem. Como a gente vê aqui, a gente tem o histórico das taxas de juros americanas. A gente está aqui na taxa de 5,5%, mas olha só, essa taxa só havia chegado a esse patamar aqui lá em junho de 2006. Quase 20 anos que a gente não viu essa taxa tão alta. Olha só, a mais alta que a gente teve recentemente foi em 2019, 2,5%, com a diferença de quase 4%. Quase não, exatamente 4% foi a diferença que a gente tem aqui. Então, essas quedas se acontecerem aqui, a gente pode ter um ganho lá no Tesouro Direto Americano. E eu vou mostrar para você, não sai daí ainda, que eu vou mostrar para você como você consegue investir lá no Tesouro Direto Americano. Não é difícil, é facinho. Eu vou mostrar para você direitinho como você consegue investir aqui e conseguir ganhos também de 10%, 20%, 30%. Como eu falei, a cada 1% de queda, são 10% de ganho, aproximadamente. E olha só, só para mostrar para você as expectativas de queda do Tesouro Direto, ou melhor, da taxa de juros americana. A gente tem aqui, ó, expectativa para todas as próximas reuniões. Assim como aqui no Brasil, a cada 45 dias acontecem as reuniões do Copom, lá nos Estados Unidos também acontecem as reuniões do Fed. A próxima reunião está marcada para o dia 31 de janeiro. E a expectativa é que a taxa permaneça no mesmo patamar que estamos hoje, de 5,25 a 5,5. Então, assim, janeiro ainda não vai cair, vai permanecer ainda, ou seja, se está permanecendo ainda, melhor para comprar. Mas o que acontece? A partir de março, a previsão já está, 70% dos economistas estão apostando que ela vai cair 0,25 pontos para a faixa de 5,25, que lá nos Estados Unidos é nessa faixa, entre 5,5 e 25, a previsão já é que a gente vai cair. Isso em março. Na seguinte, já vai cair mais ainda, para 4,75 e 5%. Junho, mais ainda, 4,50, 4,75. Ou seja, julho cai mais um pouco. Em setembro, ainda assim, mais uma queda. Então, para 2024, deixa eu ver se a gente vai até o final aqui, que é a partir de novembro que eles ficam em dúvida qual o tamanho da queda, mas sim, ainda queda ali. Eles estão em dúvida se cai para 4%, 3,75, 4% ou 4,25, mas ainda assim queda em relação aos meses anteriores e dezembro a última lá. A gente talvez tenha a taxa americana entre 3,75 e 4%. Lembrando, hoje a taxa está em 5,5%, então é uma queda de quase 2%, quase 2%, um ganho de quase 20%. É esse o cenário esperado para os Estados Unidos. A gente não tem como garantir se vai cair nessa magnitude mesmo, se vai cair nessa velocidade, mas uma coisa que a gente pode determinar pelo gráfico aqui é que ele é sempre cíclico. Olha só, ele sempre sobe, mas no momento ele cai, sobe e cai, sobe e cai, e a gente está no momento de espera para depois vir a queda. E nesse momento é a oportunidade de você ter ganhos também lá no mercado americano, ganhar com o tesouro direto americano. Aqui no Brasil você já viu, mostrei aqui com os gráficos, que esse fenômeno já começou e também começou exatamente com a percepção de queda da Selic. A Selic na realidade não começou a cair em fevereiro, começou a cair mais, mais para frente, só que só com a expectativa de queda já começou a cair bastante a taxa de juros brasileira, as taxas dos títulos do tesouro direto. A mesma coisa está acontecendo lá nos Estados Unidos. As taxas ainda não começaram a cair, elas estão aqui, 5,5%, previsão lá para março que começa a cair, mas olha o que acontece com os títulos do tesouro americano. Previsão começa a cair, chegou lá a 5,29% e agora já caiu para 4,19%, caiu 1%. Qual foi o ganho que a gente teve nesse período aqui? Um ano lá nos Estados Unidos teve um ganho de 10%. Quem contratou o título americano lá no início do ano teve agora um ganho de 10%. E é assim que acontece a marcação a mercado lá no tesouro direto americano, da mesma forma que acontece aqui no Brasil. Então a gente está com essa janela, com essa oportunidade de ter ganhos com a renda fixa, com os títulos do tesouro americano. E a mesma coisa que acontece lá, as taxas estão caindo, o que acontece com o preço? A gente vê aqui, taxa caindo, é esse fenômeno aqui, a partir do dia 16 de outubro, a taxa começou a cair, o preço subiu. E esse aqui é o gráfico de um ano, olha só, ele estava ali, constante, mas quando a taxa começou a cair, taxa caindo, perceba que o gráfico é bem parecido, é porque aqui eu estou de 5 anos, mas a gente vai colocar de um ano aqui, bem parecido, lá em outubro, está vendo? O preço voltou a subir. E quem contratou aqui, já teve um ganho, teve um ganho aqui, saiu de 80 para 90, teve um ganho de 10% só nesse período curto aqui, 10% de ganho em apenas um mês, na renda fixa, no tesouro direto, que é muito, se o do Brasil é seguro, o americano é mais seguro ainda, então você está com essa oportunidade. E o que é mais legal, aqui no Brasil, como eu falei, você tem a liquidez diária, lá nos Estados Unidos, você tem a liquidez diária também, só que ainda tem mais uma vantagem do tesouro direto americano, é que eles pagam dividend yield, ou seja, eles pagam dividendos, eles pagam todos os meses, baseado no valor que você tem investido, você recebe uma parte que entra diretamente na sua conta, que você pode usar como quiser, ou pode reinvestir esse dinheiro. Então assim, a gente está com oportunidade ainda no Brasil, como eu mostrei de novo naquele vídeo lá, ainda tem chance de a gente conseguir ganhos no tesouro direto brasileiro, mas caso você queira, não queira investir no Brasil, ou caso você queira, além de investir no Brasil, também investir em dólar, no tesouro direto americano, você pode investir lá, e pegar essa queda das taxas, caso ela volte aos 2,5%, a gente tem ganhos lá de 30% a 40%, essa é a grande oportunidade que a gente tem aqui, e você pode investir através de corretoras, como a Nomad, como o Banco Inter, eu já mostrei para vocês como funciona, qual o melhor banco para você investir, nesse vídeo aqui eu fiz todo o comparativo, os vencedores lá, eu não vou falar para você, dá uma olhada lá no vídeo para você ter a curiosidade, para entender como funciona, mas alguns desses bancos ali, eles têm melhores taxas para os clientes, fica mais barato você levar o seu dólar para lá, é muito simples, basta você abrir sua conta da Nomad, inclusive eu tenho um cupom aqui, que você ganha até 20 dólares de bônus, caso você invista a partir de mil dólares, a partir de mil dólares que você investe, ou melhor, com mil dólares você ganha 2% de cashback, então você vai ganhar 20 dólares, consegue menos que isso, mas com mil dólares você consegue 2% de cashback, vai ganhar 20 dólares, que dá hoje em torno de 100 reais. Lá no Banco Inter você também pode investir, você tem que abrir a conta internacional, e você consegue investir. Uma vez que você abriu sua conta, você vai transferir o seu dinheiro, ou seja, você vai converter o seu dinheiro de real para dólar, e uma vez que você já tem a sua conta, o seu dinheiro em dólar, você vai buscar os investimentos. A gente brasileiro não consegue investir diretamente no Tesouro Direto Americano, somente os cidadãos americanos que conseguem investir lá, mas existe uma forma de você investir no Tesouro Direto Americano, que é através de ETFs, que são fundos que eles se baseiam num índice de qualquer, aqui no Brasil a gente tem um fundo que se baseia na Bolsa, nos fundos imobiliários, enfim, tem várias formas de você investir, e lá existem os fundos, os ETFs, que investem no Tesouro Direto Americano. Esse aqui que eu estou mostrando é o Tesouro Direto com prazo de 20 anos, são os títulos mais longos, e quanto mais longo, mais ele varia, olha só, esse aqui é o beta, significa a variação desse título aqui, esse é o de 20 anos. O de 10 anos, também, da mesma forma assim, caiu ali, a partir de outubro começou a subir os preços, e as taxas, mesma coisa, taxa começou a cair, nesse período aqui, eles funcionam da mesma forma, só que como esse tem um período mais curto de vencimento, a volatilidade dele ali é menor que o outro, porém, ele paga menos, o seu dividendo é menor, eu vejo aqui que ele paga 2,85, enquanto o de 20 anos paga 3,55, paga bem mais que o anterior. Mas se você não gosta de ver muita volatilidade, porque assim, embora eu tenha dito que as taxas vão cair, não há garantia de que você contratar hoje, e amanhã elas voltem a subir um pouco, e você fica no prejuízo. Mas a gente está olhando para um longo prazo, para um prazo de um ano, e nesse prazo de um ano, como eu mostrei aqui, no monitor aqui das taxas, é que a gente tem a queda nesse ano. Talvez não seja essa queda nessa velocidade, ou nesse tamanho, mas uma queda com certeza vai acontecer, há probabilidade a partir de março. Então quem contratar agora, vai pegar os menores valores, os menores preços, ou seja, as maiores taxas, e dessa forma, taxa caindo, preço sobe, e você vai ganhando com a marcação a mercado, com o Tesouro Direto Americano. E quais são esses títulos que você pode comprar? Os ETFs? Aqui a gente tem algumas opções. Tem o ETF TLT, que esse é o de 20 anos, tem o ETF IEF, que esse aqui é para prazos menores, de 10 anos, e com esses títulos aqui, você consegue fazer a marcação a mercado, lá no Tesouro Direto Americano. Você vai ganhar dividendos todos os meses em dólar, e ainda vai ter essa variação, você vai ganhar duas vezes, você vai ganhar com os dividendos, e vai ganhar também com a valorização desse título, à medida que as taxas forem caindo. Taxa caindo, preço subindo, e essa é mais uma oportunidade de você ter ganhos em 2024, com a renda fixa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. E agora eu queria saber de você, se você já investe no Tesouro Direto, aqui no Brasil, se você já está com ganhos com a marcação a mercado, se você já tem conta em dólar em alguma dessas contas, qual a sua conta, qual que você prefere, se você já investe no Tesouro Direto, através dos ETFs, Tesouro Direto Americano, que eu já tenho outros vídeos explicando para vocês também, quem contratou lá quando eu fiz o primeiro vídeo, já está com ganho nesse momento, eu estou com ganho aqui no meu Tesouro Direto, porque eu também venho comprando, eu sempre falo de coisas que eu invisto, primeiro eu invisto para testar, e depois eu trago para vocês a informação, e já está positivo, porque eu contratei enquanto ele ainda estava subindo, agora que está caindo, eu contratei nas maiores taxas, agora que está caindo eu estou ganhando, mas isso não significa que se você não, se você contratar agora, você ainda pode ter ganho sim, tanto no Tesouro Direto brasileiro, ainda tem uma janela para cair essas taxas aí, ou seja, ter ganhos com a marcação a mercado, e nos Estados Unidos, como eu falei, começou, ainda nem começou a queda, então a chance está batendo a porta aí, eu quero saber se você vai investir ou não, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, isso é muito importante, eu trago essas informações aqui para você, para te ajudar a fazer com que sua carteira, com que seus investimentos cresçam, aproveita as oportunidades, nos ciclos de queda ou de baixa da Selic, quando a Selic estava subindo, a gente estava mostrando os melhores investimentos, da renda fixa, você veio se pagando 13, 14, 15%, mas agora que está caindo, onde que a gente vai investir o dinheiro, tem ainda oportunidade na renda fixa, no Tesouro Direto, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, e não deixa de dar o like nesse vídeo, para me dar uma resposta, de que vocês estão gostando do conteúdo, e que eu vou trazer mais conteúdos para vocês, compartilha com seus amigos, quem não sabia dessa informação, que é possível investir no Tesouro Direto americano, compartilha nos seus grupos aí, no Instagram, no Facebook, compartilha com todo mundo, compartilha no WhatsApp, e se não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, e nos vemos no próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau.